E aí galera, boa tarde, são 16 horas e 15 minutos do dia 15 de 06 de 2015 Segunda-feira de tarde, estamos passando aqui da cidadezinha de Manuel Vitorino No estado da Bahia, na BR-116 Deixar um registrozinho aí pra vocês, temperatura de 31 graus É um dia muito bonito Tudo tranquilo, tudo 100% Um pouco cansado, uma viagem bastante longa Galera, caminhão, carro de escolta, diminui a velocidade Respeito pessoal Já tá levando aí, não sei o que que é isso aí Uma boia gigante ali Cidadinha modesta, bem ajeitadinha Bem limpinha, bem bonitinha Também não evolui Há muito tempo é desse jeito E... Não muda nada Vou comprar uma laranja Tá bem bonito, hein Tá bem bonito, hein Pra... uma porcãzinha Ficou mesmo Esse menino não sabe ganha, ele devia botar gelado Laranja quente e complicada Vamos chupar uma... uma mimosa, uma verga mota Ali na frente tem uns barraquinhos aqui Vendo uns birimau, uns lembrancinhos daqui As casinhas modesta, simples Não muda nada Não muda nada O tempo que passa aqui é do mesmo jeito As carrancas ali, ó Essas carrancas são uns entalhes que eles fazem nas madeiras As carrancas com os dentões, assim, são... É... Pra espantar mal olhado, né Tem umas pequenininhas, grandes Tem uns que põe no caminhão No para-choque Valeu, galera Fechamos o vídeo aí Manoel Viturino, Bahia Que é R.A.Celular O diário de bordo de um caminhoneiro